Investigações do Ministério Público do Amazonas miram em Valzenir de Oliveira Falcão, ex-presidente da Federação dos Pescadores do Estado do Amazonas e Roraima. O Ministério Público denunciou à Justiça o ex-presidente da Fepesca e mais nove pessoas envolvidas em fraudes que resultaram no desvio de 5 milhões de reais do governo do Amazonas. As investigações foram conduzidas pelos promotores de justiça Jorge Alberto Gomes Damasceno, da 11ª PJ da Capital, e Yara Rebeca Marinho de Paula, Luiz Alberto Vasconcelos e Flávia Mota Silveira, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De acordo com o Ministério Público, os crimes foram identificados durante a análise dos processos de prestação de contas dos convênios administrativos firmados pela Fepesca com a Centrabe entre 2012 e 2014, quando foram constatadas várias irregularidades na execução dos repasses. De acordo com a ação penal pública, o conluio criminoso se deu mediante divisão de tarefas e tinha como objetivo o desvio de dinheiro público do erário estadual. Segundo o apurado, a organização criminosa desviou no mínimo 5 milhões de reais do estado do Amazonas, apenas relativo ao período dos convênios de 2012 a 2014. As investigações do Ministério Público constataram que Valzenir de Oliveira Falcão era a mentora intelectual do crime, comandava o núcleo da organização criminosa dentro da Fepesca, com apoio de Marcos dos Santos Bindá e Emilton José de Siqueira, o vice-presidente e o tesoureiro da Fepesca na época. A equipe de reportagem do Grupo Diário de Comunicação entrou em contato com o ex-presidente da Fepesca, Valzenir, alega sofrer perseguição política. Essas denúncias apresentadas pelo Ministério Público já foram apresentadas lá atrás, quando fizeram a primeira denúncia, exatamente no período que estava se transcorrendo o período eleitoral. Os recursos que foram feitos do convênio, foram feitas as prestações de conta, de acordo com a liberação e com os contratos, com os convênios aprovados. Nós iremos apresentar nossas defesas no processo criminal para comprovar e provar a nossa inocência. Isso nós sempre falamos e estamos repetindo mais uma vez. Não passa de uma perseguição política quando chega no período eleitoral. Estamos conscientes do trabalho que foi feito, do convênio que foi assinado e, sobretudo, com quem nós fizemos os acordos que prestaram serviço para nós. Então, iremos provar a nossa inocência no processo criminal. É o que temos aí em volta. Na denúncia, o Ministério Público do Amazonas pede a condenação dos denunciados pelos crimes praticados e também o pagamento de dano material de, no mínimo, 5 milhões de reais a título de reparação dos prejuízos causados.